Oi gente, e aí tudo bem? Bom, como vocês podem ver, está o Abner aqui novamente. Sim, estou aqui. E hoje vamos fazer uma coisa muito legal, vamos fazer uma transformação. Vamos cortar esse cabelo. Sim, é hoje gente, não aguento mais. Se você quer ver, quer acompanhar esse corte, vem acompanha com a gente. Yes! Oi gente, vamos lá então, a nossa transformação, cortar esse cabelo. Bom, a última vez que a gente cortou tem uns dois meses, mais ou menos. Cor e corte a gente fez as luzes, a gente não retocou mais como cor global. A gente fez umas luzinhas, só para disfarçar essa raiz. As mechinhas só por cima também. Só por cima. E cortamos, fizemos esse corte, ele estava um pouquinho mais compridinho, assim, mais chanelzinho. A gente deu uma diminuída na nuca, mas assim, já perdeu o corte, já está feio. Esse cabelo, sem graça, não sei, não consigo me identificar muito com o cabelo assim, compridinho. E conversando com o Abner, falei, vamos fazer uma mudança. Você tem certeza? Você tem certeza que você quer cortar o cabelo? Tenho certeza absoluta que eu quero cortar o cabelo. Então vamos lá, vamos gravar esse vídeo. É isso aí, gente. Quero cortar o meu cabelo. É, e vou cortar. Bom, tem muito tempo, né, que eu uso ele curto. E eu acho que o curto deixa o meu cabelo com um ar de ter mais cabelo. Me sinto com um cabelo mais prático. E eu acho que é isso. Vamos parar de conversar. É, vamos parar de falar, vamos lá. E vamos passar a tesoura neste cabelo. Adoro uma tesoura. É assim, a Erin me mostrou umas referências, mas nada do que ela me mostrou eram coisas que ela já não tinha feito ou usado. Sim. Então, quer dizer que nada é novidade, né, amiga? É, de novidade, de verdade. Pra vocês sim, né? Porque vocês chegaram agora, esse canal é novo. Eu já, acho que quando a gente começou aqui o canal, eu já estava com o cabelo já maiorzinho, sim. E realmente, do curto, gente, a gente já variou tantos cortes que eu nem sei dizer se tem algum corte realmente que a gente não fez. É complexo, né? Quando você sai do curto. Ó, você que tá aí assistindo esse vídeo, porque veio lá do meu canal, aliás, né, eu também tenho um canal de beleza aqui no YouTube. Sim. Que o foco é cabelo. Se você é um seguidor lá desse canal, um inscrito por lá e tá aqui pra assistir esse vídeo, eu vou cortar esse cabelo. E... Porque lá, acho que eu não sei, acho que eu nunca apareci fazendo isso, cortando o cabelo. Não lembro. Que eu me lembro. É, nos últimos tempos, assim, eu acho que não, né? Não. É. Ó, se você veio do canal, então vem, comenta aqui, coloca nos comentários. Eu venho do seu canal lá do YouTube. Isso vai ser bem legal. Agora o que a gente vai fazer? Eu vou acelerar esse vídeo, né? Né, Edição? Vamos acelerar esse vídeo aqui, pra fazer o corte e não ficar muito cansativo com esse vídeo pra vocês. Concorda? Isso aí. Concorda, amiguinha? Isso aí. Vamos cortar esse cabelo. Vamos acelerar e eu vou passar a tesoura nesse cabelo e dei tchau a esse cabelo e depois a gente volta conversar. Vambora! Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto